E ae galera, tudo beleza? Radamantes E hoje vamos dar início ao nosso detonado de Pokémon Firehead Isso mesmo, primeiro episódio hoje Então beleza Vamos lá Tá, cara, falando que Pokémon é uma coisa muito legal Contra a X-Source Tá, aí a gente vai escolher Garoto, quem foi que me chamou? Caralhada puta Não posso, tô fazendo vídeo Ó, Radamantes não cabe, dá pra ver, né? Então vou colocar o que? Então vamos ver Não sei o que eu ponho Ash Espera aí, vou ver o que o cara quer no Facebook Um minuto Então gente, voltei aqui Já falei com o meu amiguinho Que ela falou comigo no Face Então beleza Não sei o que eu vou chamar esse filho da puta Que eu vou chamar de Ash Beleza? Ash é bonito, maneiro Maneiro Sinistro Ai, falou muito carioquês Ash, não sei se escreve assim Acho que escreve Não é, meu nome é Ash O nome do trouxa aqui vai ser nosso rival Que você vai perder Ah Você então Green, não Você Gary Gary perde pro Ash, né? Ah, ah Ao contrário O Ash sempre vai estar Então, pra quem não sabe Que No nosso PC Tem Uma poção Vou tirar Ai, caralho Porque eu vou pegar o Bulbasaur Tipo o Pokémon inicial Porque eu já sabia 83 vezes com Charmander Eu não gosto do Squirtle Não gosto Tenho ódio do coração Beleza, vamos lá Sai de casa Aqui pra quem não sabe Desculpa Sai de casa Vai aqui no matinho Olha quem vai vir Espera Um, dois, três Já Professor Carvalho Ê Carvalho Lembra que ele Lembra que ele Dá pro Ash? Ó Tudo no Speed Tá vendo? Pra agilizar esses processos Aqui ó Esse vídeo é um pouquinho melhor Dá um Pokémon pro Ash Acho que todo mundo deve saber disso Né? Como é um detonado Tem que explicar Tudo é bonitinho Ah, ele manda a gente escolher o Pokémon Eu vou escolher o Bulbasaur, tá? É aqui ó Essa música é muito maneira Ah Ah, mulher What the fuck? Dá uma mulher, meu Foda-se Caralho Mulher, velho Que ódio Não morre, não morre Ah, mulher Ah, dá Mulher, velho Que ódio, cara Radamante Ih, vai faltar o S Caralho Que sorte, hein Tá dando tudo errado Vai ser o S mesmo Radamante Ou assim Ou assim Não, vamos colocar sem o Vamos colocar com o S Vai ficar maneirinho, né? Vai bobaçar a mulher, velho Mano A gente, então Pegou um Pokémon Tenta sair Vai vir o Gary Trouxa aí Bater ele com a gente Cara, não gosto do Gary Eu tenho ódio dele Por que o dele é homem, cara? Meu nosso é viado Nosso é hermafrodita Nada contra, tá? Então vai atar Eu ataco primeiro aí Acho que a gente matou ele, hein? Ih, cara Ele vai dar ruim Vai dar ruim Ih, cara Ó Atirei um pouquinho Acho que ele vai matar a gente Ai, que crítico Mata! Aê, matamos A gente vai usar da crítica Eu tinha perdido Mentira Tinha usado aquela poção Por isso que aquela poção é importante Essa experiência do começo É super boa Só pra nível 6 já Eu acho bom Essa experiência do começo Você saindo aqui Seu pokémon já vai Tá com a vida toda cheia O HP todo recuperado Vamos dar E continuar só a história Menina, fala com a gente Tá, menininha Bom Tá Agora a gente vai vir pra cá Falar com esse mano aqui, ó Ah, pra quem não sabe Dos matinhos aqui Tem pokémon selvagens Igual o professor Carvalho disse Pra gente Vou matar só esse PJ Pra mim ganhar uma experiência Vai ficar quase nível 7 Isso Pra quem não sabe O próximo ginásio É o ginásio do Brock Pokémon de pedra Então Pokémon de água E de planta Vai ser super efetivo Vai ser muito bom Nesse ginásio Vou pular você PJ PJ Não Cara, sei lá Dá agonia se passar no matinho Sem speed, cara Ó, eu dou speed Tá vendo? Ficou mais rápido Vou lá Speed, speed Ficou mais rápido Vou Necronizar um pouco de tempo Então Vindo aqui Aqui é o centro pokémon Pra você recuperar os pokémons Tipo o que tiver ferido Ou ferido não É, danificado Envenenado Eletrificado? Não Paralisado Dormindo Você vai lá e recupera Então, você viu? Ó, a gente entrou A mulher já reconheceu a gente Falou com ela A gente tem que controlar O professor Carvalho Vamos lá Ah, galera Eu também jogo Pokémon MMO Pra quem não sabe É um jogo de pokémon É o FireRed Online Com o mod Do SoulSilver Que o pokémon pode andar Atrás de você Aí eu adiciono Novos pokémons Atrás de ursa Cara, eu não sei Eu não sei os pokémons Assim de cor Tenho Feebas Tem muitos pokémons Legal lá Quem quiser Eu também posso estar Trazendo aí pra gente Aí, ó Entrando aqui Entra aqui Agora Ele vai nos dar A Pokédex Tá vendo? Tem duas ali, ó Uma pra nós E uma pro Gary Desculpa, gente Então, tá Ganhou um pokédex Ganhamos a pokédex E cinco pokébolas Tá bom, carinha Comorado galê Não Ufa Sai Depois Eu vou para meus pokémons Fora do vídeo, tá Cara, eu gosto de dar speed Fica muito maneiro Parece que tá correndo Mas o som fica um pouco ruim Então, tá Pegando o centro do pokémons Segue Acima Tudo acima Esse tiozinho aqui Mas se não a gente Captura o pokémons Ele é o Chuck Norris Ele captura Sem pokémons Com a pokébola Normal Pokémons Sem tirar sangue Dá pra capturar Assim, mas É um pouco difícil Acho que o vídeo é fácil Não sei Não tenho certeza Beleza Vamos lá Vamos lá Lar Lar Essas árvorezinhas Tem que usar o Cut O H-M Que a gente pega Acho que passou No primeiro ginásio Não lembro Muito bem Então Chegamos aqui Na floresta Aí Veridiana Veridiana Aqui tem bastante Pokémon venenoso Vamos aqui Pegar um item Que tem ali em cima Tem alguns itens Que eu não vou saber Tipo De cor Assim É bom Um lugar que eu não passar Vocês passarem Beleza Aqui vai ter Uns quatro Treinadores Se eu não me engano Dá pra fugir de dois E de dois Não dá pra fugir não Tenho certeza Não sei Não tenho certeza não Eu sei que de um Dá pra fugir Aqui vai ter outro item Acho que vai ser uma poção Tá ótimo Ah Aqui dá pra você encontrar Um Pikachu Então quem gosta De Pikachu aí Quem que é o pai Desde o zero Ó Passa por aqui Assim ó Tem o treinador ali do lado Não vai te ver ó Aí dá pra você Vim por aqui Ou dar a volta Eu vou dar a volta Aqui vai ter outro treinador Olhando pra gente Aqui ó Você pode passar até aqui ó Tá vendo Que ele não pega a gente Mas eu já não sei Deixa ele ver Caralho Mas que azar Logo um passado Eu vi menina Velho A gente pode por aqui Eu acho Eu não sei Não sei Faz esse caminho Que eu tô fazendo Aqui vai ter um treinador Que olha pra cima e pra baixo Vamos esperar ele passar Olha pra cima Vai pra cima Vicha Ali Ah Dei esse fit Você viu Fiquei um pouco agoniado Então beleza Eu achei o Pikachu Aqui e um lá embaixo Aqui eu já achei o Pikachu Será que é o Pikachu? Não É pra gente tá ocupado Nosso Pokémon Porque ali Aqui é um treinador Tá Porque aqui vai ter um treinador Que vai ter Um Pokémon nível Vamos matar esse daqui Ele vai ter um treinador Que tem um Pokémon nível 9 Se não me engano É um Widow Se não me engano Beleza Nível 7 Leech É Ah Caralho Pikachu Então Mas tem um Pikachu Tenho certeza Certeza Que eu já achei Aqui o poção Ai cara Ficou dando esse vídeo Eu tenho o costume Ó Batalhando De qualquer jeito Vai ter um Pokémon nível 9 Aqui Maldito molequinho De 5 anos É o Widow Falei Eu vou começar a usar Um Lash 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 Que é o Sei lá Não sei Ai A gente ganha sangue E ele perde um pouquinho Toda rodada É bom isso Tipo Você pode dar o Takeo A investida E continuar ganhando sangue Esse ataque é bom Mas não recomendo Ficar Até o seu Vuvassauro ficar forte Se você pegar o Vuvassauro Eu acho que a maioria Pega o Charmander Que ele é muito foda Eu sei Morreu Widow Seu trouxa Então beleza Rota 2 Sobe Aí Pilter City Será que alguém lembra Da Pilter City? Primeiros episódios De Pokémon Acho que alguém Todo mundo vai lembrar Pilter City É o ginásio Do Brock Cidade do Brock Ginásio de pedra E a gente vai pra lá Agora Aqui tem um museu Se quiser ver Vamos lá ver Vamos dar uma olhadinha Vai 50 reais Está lotado De dinheiro Olha Cabotops Pra gente pegar Esses Pokémons Depois Sabia? O Aerodacte Acho que é o Womanite Aqui agora Não lembro Ah não Meteorito Ele temor Ela só não conseguiu Aita conta Só pra vir aqui E ver essas prostas Beleza Vale a pena Então Vamos aqui Na porta do ginásio Só que eu não vou entrar Porque o ginásio Fica pro próximo episódio Do nosso detonado Beleza Se curtiu Dá aquele gostei Aquele like Se gostou muito Adicione os favoritos Se você quer ver Detonado de Pokémon Firehead Se inscreve no canal Beleza É isso mesmo Tô vazando Fui Fui